Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, né? Eu tô criando um bloquinho bem fofo, com envelope do Harry Potter, bem lindo, com uma cartelinha de adesivos também. Então eu já criei e agora eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Gente, eu já criei, né, todo o design, tudo certinho, né? Já criei aqui o corte também. E eu posso até ensinar pra vocês, né, em algum outro vídeo, caso vocês tenham esse programa. Ele é da minha máquina de corte, que não é silhuete, né? Muitos de vocês têm a couro, né, a silhuete. Então o meu é diferente, uma plotter de recorte maior, né? É ginka. Então, bom, eu já fiz tudo. Primeiro eu faço adesivo, por quê? Porque daí após eu imprimir aqui, eu já vou ali pra máquina pra gente já fazer e aí deixo o bloquinho imprimindo aqui pra gente não perder tempo. Esse é o primeiro que eu vou fazer, daí eu vou tirar foto, vou colocar na Shopee. Então acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem aceito, porque todo mundo ama Harry Potter, né? Então, e eu acho que ficou bem bonitinho. Depois eu mostro pra vocês. Gente, então eu coloquei ele pra imprimir a parte de dentro do bloco, né? Nessa folha amareladinha, que é maravilhosa. Polen, nome. E agora eu vou colocar aqui o adesivo pra cortar. Ficou bem bonitinho, né, gente? Olha isso. Gente, tava vendo aqui que com certeza deu errado, porque eu configurei errado, né, o corte. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, acho que tem duplo, sabe? Vou mostrar. Ó, gente, aqui, por exemplo, ele tirou, ó, tá vendo? Ele não vai tirar ele inteiro, vai tirar só... Ai, ó, ó, tá vendo? Ai, que raiva. Peguei esse aqui pra mim. Esse aqui também vai ficar, tipo, o óculos separado da cabeça. Ai, gente. Fiz faz tempo esse aqui, antes de quebrar a impressora, e aí acabei não terminando e não vi que não tinha terminado, né? Mas agora eu vou refazer. Fazer o quê, né? Gente, então aquele ali que eu mostrei pra vocês, é só vir aqui, ó, e ir deletando, porque você não quer que corte, ó. Pegar a linha e ir deletando. Só porque eu quero que fique só em volta, né, gente? Não aqui dentro, ó, tá vendo? Tem mais esses aqui. E aqui eu vou ter que criar um só pra juntar um no outro, ó, né? E tirar também o buraquinho aqui do óculos. Tomara que agora dê certo, né, gente? Ó, essa aqui é a Plotter, gente, eu não sei, eu acho que eu já mostrei, né, mas comprei nessa loja aqui. E o modelinho dela é esse aqui. Bom, já mostro pra vocês. Agora sim, gente, ó, sem buraco. E aqui também, ó, não sei se dá pra ver, mas tá bem certinho. E é isso aí. Aqui dá pra fazer dois, né, porque é uma cartela só, aqui tem duas. Então, um eu vou sortear na nossa página do Insta. E o outro eu vou dar pra minha sobrinha, que ela ama Harry Potter. Então, vou fazer um bem lindo aqui. Gente, aqui também, eu vi o modelinho, né, lá da carta certinho. Aí eu fiz aqui, né, eu fiz no core, eu joguei pra cá. Aí aqui, eu só coloquei essas linhas verdes, porque aqui, ó, é perfuração, que é só pra fazer uma marcação. E azul é de corte. Então, o que era de corte, eu coloquei aqui, ó, corte. Então, eu não sei, ó, eu acho que tá dobrado aqui também, então vou tentar apagar aqui. Ai, Jesus, que é bem chatinho, ó. Tá vendo que ele tá, tem duas, então ele vai fazer dois cortes. Então, ainda bem que eu vi antes de estragar de novo, né, outra coisa. Mas eu vou arrumar aqui, ó, e aqui também, ó, tá erradinho. Aqui não tem problema, né, mas vou arrumar isso aqui. Gente, agora eu tô fazendo o envelope, já coloquei o contorno. Aqui na minha, tá, eu sei que tem outras que você consegue ajustar aqui, a força, né. A minha, infelizmente, eu tenho que vir aqui, clicar, fazer a marcação, né. E aqui eu tenho que cortar, então, infelizmente, manualmente. Então, eu coloco aqui na força menor, né, só pra marcar, pra gente fazer a dobra. E aí, eu venho aqui, aumento. Pra fazer o corte, né, então, ó. Agora eu já selecionei ali, que é o corte, né, o contorno. Cortar. Agora ele vai cortar. Ai, gente, difícil fazer manualmente tudo isso, hein. Porque se fosse normal, seria só um clique lá, ele já fazia tudo, né. Então, eu não sabia disso. Até, é bem difícil saber, tá, gente. Então, se você for pesquisar, esse modelo é bom, mas tem isso, tá. Se você for fazer esse tipo de trabalho, que tem que ter a força, tem que ter o corte ao mesmo tempo, né. Se for fazer esses trabalhos mais assim, acho que era bom você investir em algum outro modelo. Ou pesquisar certinho se a... Porque eu sei que tem outros modelos que fazem, tá. Porque talvez eu consiga configurar alguma coisa lá. Mas, por enquanto, aqui não é automático, sabe. Então, eu não sei se o meu vai ter como mesmo. Mas, fazer o que, né, gente. Eu acho que não tinha como eu saber. Eu acho que nem o fabricante ia poder saber disso. Então, eu acabei de tirar ali. Acho que tá certinho. Vou tirar aqui e vou montar um pra vocês verem. Sobre a marcação que eu falei pra vocês, ó. Fica marcadinho aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí. Ó. E aí fica mais fácil de dobrar. Ainda mais o craft, né, gente. Que ele é mais durinho, ó. Então, fica bem facinho. Ó, aqui. Dá pra ver bem, ó. Né? Então, é facinho de dobrar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Dobrei e agora é só colar aqui dos ladinhos. Só isso. E aí, eu tô mandando um adesivinho, né. Que é um adesivinho tipo de... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. São esses aqui, ó. Então, pra deixar bem parecido lá com o filme mesmo. Vai ficar bem legal. Gente, agora eu vou colar tudo, né. Vou cortar esse aqui também, certinho. E vou fazer a capinha dele também. Que eu não sei se eu fiz. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, vou fazer os bloquinhos. A capa eu fiz numa A4 de craft, né. Eu fiz assim. Cortei ela aqui no meio. Eu fiz uma faixinha escura. Bem aqui. Mas não dá nem pra ver. Porque é uma linha bem fininha. Então, eu já sabia onde cortar ali certinho. Pra ficar no meio. Aí, eu coloquei nossa marca, né, gente. E é assim. Agora, eu vou colocar aqui tudo na ordem certinho. Vou refilar esse aqui também. E é isso. Prontinho, gente. E aí, o bloquinho. Folhas amareladas. E aí, o adesivo. Um pouquinho menor, né. Porque numa folha ele ficou com a rebarbinha. Mas eu creio que os próximos não vai ter. Acho que vai ser certinho. Se bem que tem a marca de registro. Então, fica difícil. Mas tudo bem. Achei que ficou bem legal. Aí, aqui, os envelopes. Que ficaram bem lindinhos, ó. Bem lindinhos. E... Ai, gente. Amei. Ficou... Acho que até melhor do que eu tava imaginando. Os adesivos ficaram bem legais também. Ai, amei. Gente, agora eu juntei aqui. Pra fazer uns rios, né. Uma... Coloquei na Shopee. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ai, achei que coisinha mais linda. Eu vou fazer o sorteio de um. E um eu vou dar pra minha sobrinha. Porque ele só uma amostra, né, gente. Aí, depois, ó. Aqui saiu com isso aqui, né. Sempre sai com alguma coisa. Mas... Daí, os próximos, né. Tem que ver a impressora, né. Por que que tá acontecendo isso. Acho que é porque ele é mais grosso, né. O craft. Então, não sei. Mas, a princípio, né. Não vai ter isso aqui pra quem comprar. Então, né. Algumas coisinhas que a gente vai acertando. Mas ele ficou bem lindo. Eu arrumei o adesivo. Tá bem... Não tem os buracos. Tá tudo certo agora, né. Pelo menos com os arquivos. E agora, gente, é isso. Folha amarela, ó. Tá bem lindinho. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.